Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um tema que pode mudar a forma como você enxerga o seu dia a dia. E acredite, é algo que todos buscamos. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Parece comum, né? Mas o que vou compartilhar aqui é diferente. Não vou repetir o que você já ouviu mil vezes por aí. Vamos além da superfície e entender de verdade como você pode conquistar esse equilíbrio de uma forma prática e sem clichês. Vamos começar com uma realidade. A famosa balança entre trabalho e vida pessoal nunca está perfeitamente equilibrada o tempo todo. Isso é um mito. A verdade é que a vida acontece em fases e em cada uma delas, prioridades mudam. Tem momentos em que o trabalho vai exigir mais e tudo bem, desde que isso seja temporário e não um padrão eterno. Por isso, o segredo está em reconhecer os seus limites e saber quando é hora de ajustar essa balança. Mas como fazer isso na prática? A primeira dica é tenha clareza sobre suas prioridades. Pode parecer óbvio, mas muita gente não para para pensar no que realmente importa. Faça uma lista simples. O que é essencial para você? Família? Saúde? Tempo livre? Sucesso no trabalho? Não existe resposta certa ou errada, mas saber o que vem primeiro para você faz toda a diferença. Outro ponto importante é aprender a dizer não. Esse é um dos maiores desafios, especialmente no ambiente profissional, onde a pressão para estar sempre disponível é enorme. Mas aqui vai um segredo. Dizer não quando necessário é, na verdade, uma forma de proteger a sua energia e garantir que você esteja bem tanto para o trabalho quanto para a sua vida pessoal. Lembre-se, você não pode ser tudo para todos o tempo todo. Agora, vamos falar de tempo livre. Muitas pessoas confundem tempo livre com tempo improdutivo, e isso é um erro. O ócio criativo, como muitos chamam, é fundamental para recarregar as energias e ter novas ideias. Não subestime a importância de descansar, de tirar um tempo para si mesmo, de se desconectar. Aliás, desconectar-se das telas, especialmente do celular, é uma dica de ouro. Experimente deixar o telefone de lado por uma ou duas horas no seu dia e veja como isso afeta a sua disposição. Por fim, não poderia deixar de falar sobre a importância de cuidar da sua saúde mental e física. Não tem como falar de equilíbrio sem mencionar esse ponto. Praticar exercícios, se alimentar bem e principalmente cultivar hábitos que te tragam paz de espírito são essenciais. Meditação, leitura, um bom hobby, tudo isso contribui para que você consiga manter sua vida em harmonia. Para fechar, quero deixar uma reflexão. Equilíbrio não é um destino final, é um processo constante de ajustes. E a boa notícia é que quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo a melhorar seu dia a dia, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também está buscando uma vida mais equilibrada. Nos vemos no próximo!